E aí então, fala galera! Eu sou o THS do canal Gameplay THS, aí certo? E hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha lista. A minha lista dos jogos obrigatórios do PlayStation VR, né? E primeiramente eu vou começar esse primeiro vídeo com os três principais jogos aí, né? Que eu considero obrigatórios do PlayStation VR. Vamos nessa! Pra começar, é claro que eu não poderia deixar de lado o nosso Firewall Zero Hour, né? Esse jogo aí multiplayer fantástico do PlayStation VR. Exclusivo, né? Do PlayStation VR. E, pô, o que eu posso falar mais desse jogo, velho? Eu acho que eu já tenho mais de mil horas aí usando a InController, né? Pra poder matar meus inimigos aí no jogo. Cara, esse jogo aí com a In é um negócio fantástico, né? Com o DS4 é bom também, né? Mas, realmente, você vai querer pegar a In. Eu não sei quantas horas eu tenho desse jogo, mas eu acho que umas mil horas eu já tenho já desse jogo aí. E, caras, tem gráfico bom. Com jogabilidade boa, imersão boa, dublagem boa. Esse jogo é tudo de bom, velho. É viciante. Viciante mesmo, de verdade. Com certeza é um jogo obrigatório. Vamos pro próximo da lista aí. É claro, é o Astro Bot Rescue Mission, né? Da Japan Studio. Cara, esse jogo tem um dos melhores gráficos que eu já vi no PlayStation VR, né? E esse robôzinho aí, o Astro, cara, ele tem aquele carisma, né? Do Mario, do Donkey Kong, do Sonic. Esses jogos antigos aí, que a gente bate aquela nostalgia na gente, né? E, pô, a gente usa, se a gente usar InController no Firewall, aqui a gente usa o DS4 de uma maneira fantástica, galera. A gente usa todos os botões do DS4 praticamente aí. E, pô, igual o Mozo falou, ele acho que faz o melhor uso aí do DS4 pra você poder jogar esse jogo aí. Realmente é fantástico. Tem uns gráficos lindos, lindos, lindos. Muito nítido. Muito nítido realmente, tá, galera? É um jogo aqui que realmente você não acredita no que você tá vendo. É fantástico e com certeza é obrigatório no PlayStation VR. E o último da lista aí, né? Dos três primeiros jogos obrigatórios, né? Considero, é claro, é o Beat Saber, né? Eu gosto muito de música, mas mesmo quem não goste, eu acho que vai amar esse jogo. A gente usa os moves, né? Se no Firewall a gente usa InController, e no Astro Bot a gente usa o DS4, aqui a gente usa os moves. E, pô, você vai cortando os bloquinhos, né? Conforme ele vem chegando próximo de você, você agacha, desvia e vai cortando conforme o ritmo da música aí. E, cara, você põe aqueles fones de ouvido, você realmente viaja, velho. A imersão, os gráficos estão muito bons também. Saiu o pacote novo aí daquela banda Imagine Dragons lá. E, cara, o jogo só ficou mais gostoso, velho. Pô, é obrigatório. Esse daí também é obrigatório pra quem tem um PlayStation VR. Galera, esse foi o primeiro vídeo aí, né? De uma lista que eu fiz. E, se você gostou do vídeo, por favor, galera, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, que aí, conforme vai passando o tempo, né? A gente vai tendo disponibilidade, a gente vai fazendo outras listas pra vocês aí, entendeu? Eu sou o THS, grande abraço a todo mundo. E, valeu, falou, é nóis. Love, PlayStation VR. Ei, Franky, Brasil. New Map, Brasil, Franky. Falou, galera.